Três anos depois, o Polidesportivo da EB2 de Pinhel voltou a receber as Marchas Populares, onde desfilaram sete marchas, com alunos do pré-escolar e do primeiro ciclo de Pinhel, apadrinhados pelos alunos finalistas do 12º ano. As crianças caminharam da EB1 de Pinhel para o Polidesportivo, onde ao longo do caminho, pais, familiares, amigos e espectadores os aguardavam de telemóvel na mão, prontos a guardar memórias de mais um dia marcante para os pequenos. A cultura e a tradição são marcas que o município de Pinhel faz questão em manter. As Marchas Populares é uma festa cultural do país, e portanto, naturalmente, é fazer com que estas crianças não percam esta tradição. Não é só em Pinhel, é por o país fora, quer o São João no Porto, quer o Santo António em Pinhel e em Lisboa, que é importante ser também. E portanto, eu acho que é importante fazer com que as crianças não percam aquilo que é a tradição das festas populares. E nós damos sempre aqui um toque, um sabor a Pinhel, que é nestas marchas ter a cantar sobre Pinhel, e isso vai fazer com que estas crianças nunca deixem de perder a ligação à terra. No meio de muita cor e sorrisos, o público de Pinhel não faltou à chamada. E apesar do frio que se fez sentir, as gentes da terra não arredaram pé do polidesportivo. Há pouco disso corre uma ironia, quando nos chamaram a mim e ao Sr. Presidente para irmos falar, que é só falar, porque os pequeninos já tinham dançado, já tinham marchado. Normalmente, noutras situações, noutros locais, as pessoas que começam a sair e a abandonar os locais aqui, mantiveram-se e bateram-nos palmas, porque será. Confio nas nossas lideranças, nós trabalhamos muito para eles, mas sabemos que contamos com eles. Eles retribuem-nos e esta é a paga que nós agradecemos muito, este é o conforto que eles nos dão e carregam as nossas baterias para amanhecermos melhores do que fomos hoje. A dar voz às marchas esteve a professora Sara Pires, acompanhada pela banda filarmónica da cidade de Pinhel. Cerca de 200 crianças estiveram no centro do espetáculo, onde a animação e a diversão estiveram sempre presentes do princípio ao fim. Pinhel é mesmo uma cidade especial, olha que eu não sou de cá, é uma cidade de talismã, eu sou de Almeida, mas digo com muito orgulho que esta é a minha terra de adoção. Eu sempre fui feliz aqui, já fui noutras áreas, no desporto, porque esta gente é muito trabalhadora, é muito empreendedora, gosta, adora divertir-se, mas acaba a diversão, vem o trabalho, o rigor, a simpatia e depois a solidariedade está permanente todos os dias. Esta terra tem que ter sucesso e o futuro mora aqui, Pinhel tem futuro e o futuro tem Pinhel. As marchas despedem-se este ano, mas prometem voltar muito em breve. Música